É, é Ah, é um pedal É um pedalzinho mais simples Mais forte, hein? Eleição ainda hoje É, é uma monte de coisa Eu cruzei com uma turma lá, você cruzeu também? Também, com menino Eles estavam onde? Não sei, eles fizeram o contrário Eles fizeram o contrário? Porque o Tauil falou que viu sete vindo pra cá Eu vi que tinha uma galera lá no Petroval É, é isso aí Ah, pode ser Pode ser também Morro alto lá e descer lá